Estamos perdendo o objetivo bravo Tomamos o objetivo eco Toma! Olha quantos kills, tu viu? Não 2.200 2.500, 2.600 Num kill 2.500, 2.500 2.500 2.500 Agora sim 2.500 E o tanto a Ben também não tá gostando nada 2.500 Mais bonito 3.500 3.500 3.500 4.500 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.000 8.000 7.000 9.30 6.000 8.000 6.000 7.000 O que é isso? 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 E aí 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 Olha quantos que eu tu viu 2.200 2.500 2.600 1Q Anderma Anderma Foi Eu tava com 21 Foi pra 30 9Q